É uma pessoa muito amada. O processo básico, estou pedindo sacrifício, patriotismo para os grandes donos do supermercado para manter o preço com a menor margem de lucro. Ninguém pode trabalhar de graça. Mas a melhor maneira de você controlar a economia é não interferir. Porque se interferir da canetada não dá certo. Igual a cloroquina, quando começou a faltar, teve local que passou a custar 900 reais a caixa da cloroquina por fora. Queria que a gente fizesse o controle, se fizer o controle fica pior. Voltou ao normal. Só curiosidade, onde eu trabalho, o prédio da presidência, mais 200 servidores pegaram o vírus. A maioria, para eu ficar sabendo, talvez seguindo o meu exemplo, né, querida imprensa, acho que eu sou um bom exemplo sempre. Tomaram, nem para o hospital foram. Ah, não tem comprovação científica. Eu sabia que não tinha, mas não tem outra coisa. Agora, as vacinas que não tem comprovação científica, alguns querem que eu obrigar, aplicar no povo. Não vai obrigar nada não. Espero até dezembro, a vacina de Oxford fique pronta. E nós compramos o direito também de fabricar aqui no Brasil. Agora o OMS, aquele OMS que vive sambando, né, falou que mesmo após a vacina, o pessoal vai ter que aprender a conviver com o vírus. É um marxismo cultural mesmo, né, porque ninguém pode falar nada, né. Politizaram, viu, porque eu falei, eu estudei, o FD americano, que é a nossa visa, estava estudando, o cara vai estudar uma coisa que é absurda, né. País da África, abaixo do Saara ali, países pobres. Por que ninguém de imprensa não divulga quantos morreram em cada país? Não divulga, porque pouca gente morreu, tem a cloroquina lá, que é barato. Alguns acharam que eu estava, eu estava ganhando dinheiro com a cloroquina, um negócio barato. Não se tornou caramba. Só levantar lá em cima. Se minha mãe pegar o vírus aí, já tem médico, já certo, vai receitar para ela a cloroquina. E eu não estou receitando para ninguém, procura um médico. E se o médico não te satisfazer, você troca de médico, porra. Quando o cara está vendendo cerveja, cara, aqui no botiquinho, tu vai no outro? Troca o botiquinho, porra. Porque troca de médico. E quem define o que vai ser dado para você é o médico, não é prefeito, presidente, nem governador, porra. Ficam uns malpiteiros aí, falando um montão de bens. Lembra do médico do tal de João Dória? Ele não falou. O Calil, o outro médico, tomou. Depois pegaram uma receita aí, que ele tinha tomado. Daí perguntaram para ele. O meu médico responde. Ah, meu Deus do céu. Que exemplo de secretário de saúde é esse, rapaz? Pô, tomou. A cloroquina é igual um ateu, quando o avião começa a cair. Daí lembra de Deus. Ah, meu Deus do céu, o avião está caindo. A cloroquina é a mesma coisa. O cara pega, o que tem para tomar? Pega malária agora, não pega mais. Pega o quê? Pega malária agora, não pega mais. Pega malária, não vá, quando for no Rio de Janeiro, pessoal, não vá, não vá para o Leblon não, tá? Leblon tem malária. O pessoal sabe o que ele está falando, né? Aí tem para tomar, né? Aí toma. Firmei? Tranquilo? Qual teu nome? O Otávio. Hã? O Otávio. Otávio. Quem é o teu avô? O nome do avô? Alcino. Alcino, do meu tempo acho que era. Jogava bola Alcino? Acho que jogava bola sim. Lembra dele? Eu fui do time de futebol aqui. Meu pai definiu minha vida. Eu queria participar do futebol aqui, de um time de cajamaca. Eu enganava no gol. E até a TV Bandeirante transmitia o programa. Desafio Galo. Alguém lembra o desafio Galo da TV Bandeirante aí? Eu lembro. Eu lembro aí. Só tem nós dois aqui então. Eu havia prestado concurso para a Escola Paratória e Cadeia do Exército em Campinas. Deve para o meu pai. Não pai, não vou para a Paratória não, vou para Cajamar. O que? Vai para o Exército. Resolveu na hora. Não teve uma... Eu não falei nada. Não retruquei nada. Ele decidiu na hora. E mandava e o pai tem que continuar mandando. Eu sei que é diferente, é difícil. Mas sempre que possível exerceu o comando para os filhos aí. Depois de fazer os outros anos de idade, ele quer se aventurar, vai embora. Eu tinha 16 anos quando ele decidiu minha vida. Tinha mais experiência para falar, né? É. O pai é aquele que dá vida pelo filho, né? A mãe também dá vida pelo filho. Meu pai sempre dizia, o único homem que pode confiar 100% sou eu. E minha mãe também, a única mulher que pode confiar 100% sou eu também. A gente nunca... Sempre que é o bem para os nossos filhos e dá vida por eles. E você, está estudando já? Estou bem. Está sem aula. Está parado. As academias militares, Agulhas Negras, Escola Naval e da Força Aérea não pararam, não fecharam as portas. Criaram um pânico na cabeça do povo. Vai morrer todo mundo. O ministro Mandetta falava lá em Brasília. O ministro Mandetta. Pode tirar. Pode tirar. Vai passar caminhões de exército recolhendo corpos pela rua. Quem fala o Mandetta também? Fique em casa só quando tiver falta de ar. Daí você vai para o hospital. Falta de ar, hoje em dia está bom para tomar os ônibus, não é isso mesmo? Eles não querem, né? Muitos médicos aí tiveram a coragem, né? Porque você tem que decidir. De vez em quando você é obrigado a decidir. É ruim, mas tem que decidir. Já que tem um colega mais idoso aqui. Tu lembra do nosso tempo? Pena de galinha na garganta, lembra? Que era comum acontecer. Eu estou com 65 anos, hein? Quem é mais velho do que eu aqui? Ninguém? Quem está aqui? Ninguém mais velho aqui, ó. Era comum naquela época. Chega, chega, chega. Vem cá velho. Chegou mais um velho aqui, ó. Aí, o buscador. Tudo bem? Chega aí. Vamos pescar um dedo? Então, por exemplo, a molecada tinha problema de garganta, né? O pai mandava tu ir lá no quintal, era como ter galinha em casa, pegava uma pena de galinha, molhava no azul de mertileno e pincelava a garganta com pena de galinha. Legal ou não? Lavagem. Quem lembra de lavagem aí? Problema intestinal. Pô, pegava o moleque gruindo. Baixava as calças dele. Lavagem do moleque para lavar o intestino. Que legal, pessoal. É isso mesmo ou não? Já tomou lavagem ou não? Não. Não. É criança, né? É criança, rapaziada. Médica era coisa rara. Tá lembrado ainda que nós vamos armar a rede dele? Ah, já pesquei muito aí. 80. Imagina, a gente foi alentado como armar a rede da canoa. Em que lugar do rio aqui? 83, cara. Aqui na Quirangose? Não, na Sogrinha. Não sei, mas eu pescava por aqui tudo. É. Tinha muito alinhá. Não tem alinhá ainda ou não? Não tem alinhá. Acabou alinhá. Acabou alinhá. Cascudo. 2, 3 vezes por semana. Acabava a aula 11 da noite. Eu ficava até 5 da manhã pescando. Limpava os peixes. E botava meus irmãos para vender no dia seguinte. Na Fiera, de 5 eniá, 1 quilo. Mas tem outros peixes aí, né? O robalo tinha naquele tempo. Está dando mais agora. Dourado também tem. Chegou dourado, né? O rio está seco, né? Não é de agora. Está vindo, perdendo água há muito tempo. Tem um estudo de 40 anos, mais ou menos, para fazer uma represa lá, perto de Poranga. Para diminuir a enchente? É a ideia que é fazer a represa, além de, obviamente, ter uma hidrelétrica. Para evitar as grandes enchentes. Está tendo enchente aqui nos últimos anos? Está tendo enchente aqui nos últimos anos? Está tendo enchente?